Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Caima lança a campanha de negociação de dívidas com descontos e isenções de multas. CPF passa a ser o único número identificador de documentos do cidadão brasileiro. Maranhão registra aumento de mais de 400% no número de casos de dengue, zika e chikungunya. E o Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas fomenta a igualdade racial e a liberdade religiosa. É o que você vai ver agora no portal da Assembleia. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, Caima, deu início à campanha de negociação de dívidas. O órgão oferece aos inadimplentes descontos de até 70%, em alguns casos até a isenção da dívida. Seu Domingos veio a Caima para negociar um débito que já durou um ano. Mas aqui teve uma boa surpresa. Soube da campanha de negociação de dívidas promovida pela companhia a clientes com inadimplência. Eu aproveitei esse momento para ver que hoje eu estou de folga no meu serviço, para ver uma casa que é alugada, uma inquilina e ela deixou um bocado de conta. Eu estou querendo ver como é que a gente faz para botar em dias, né? Eu não posso ficar com conta, né? Como o débito do seu Domingos era de apenas 307 reais, ele teve a isenção total da dívida após se comprometer a pagar as próximas parcelas até a data do vencimento da fatura. A regra vale para clientes com dívidas abaixo dos 2 mil reais. A gente oportuniza essas pessoas regularizar a sua situação, parcelando o débito com desconto de 70% em cima do valor original da dívida. O que é que isso quer dizer? A CAEMA está concedendo a isenção de juros de mora e acréscimo de mutualidade em cima das faturas que estão atrasadas e vai parcelar em até 12 vezes sem juros o saldo final de 30%, que fica do valor da dívida. Para dívidas acima dos 2 mil reais, a CAEMA oferece parcelamento e desconto de 70% no valor total do débito. Nesse momento, essas dívidas superiores a 2 mil reais já visam alcançar não necessariamente esse pessoal das comunidades, dos bairros mais periféricos, porque a campanha tem sim um apelo social. Inclusive, foi uma das iniciativas do próprio governo do estado do Maranhão, em parceria com a CAEMA, pensando realmente nessa população maranhense que esteve em dificuldade financeira. E aí que tem essa oportunidade de vir agora e quitar os seus débitos realmente junto à companhia. A campanha de negociação da CAEMA começou no dia 18 de janeiro e vai até o dia 28 de fevereiro. O acordo pode ser feito pelo WhatsApp 98991130195, pelo site caema.ma.gov.br ou ainda em uma unidade de atendimento presencial mais próxima. Aí é necessário trazer documento pessoal com foto e, em caso de imóveis alugados a terceiros, trazer os contratos que comprovem tal situação. Termina hoje o prazo para estudantes e instituições de educação superior apresentarem a solicitação de dispensa da prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2022. O pedido para quem não compareceu ao Enad no ano passado deve ser feito por meio do site enad.inep.gov.br e deve conter a justificativa para ausência no exame. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é preciso comprovar o motivo da falta, mediante documentação, conforme as exigências previstas em edital. O Enad é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O certame é aplicado em ingressantes e concludentes de cursos de bacharelado superiores de tecnologia e licenciaturas para avaliar o rendimento e as habilidades dos universitários. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, o Maranhão registrou um aumento de mais de 400% no número de casos de dengue, zika e chikungunya em 2022. E agora, com o início do período chuvoso, aumenta a preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por isso, a importância de permitir o acesso dos agentes de combate às endemias nas residências, para que haja o cuidado de exterminar criadouros do mosquito. Com o início do período chuvoso, aumenta a preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Neste período, o alerta é para os cuidados que a população deve ter no combate aos criadouros do mosquito. Uma vez por semana, as donas de casa ou qualquer morador especiam nas suas residências para procurar foco do mosquito e eliminar esses focos do mosquito. Quais são esses focos do mosquito? Caixas d'água, tambor, tanque, tonéis, calha. O vaso de planta tem que colocar nos pratinhos areia. As calhas têm que ser vistas, porque ali também é um criadouro. Folha de árvores também ali é o criadouro do mosquito Aedes aegypti. O Maranhão registrou um aumento de aproximadamente 440% nos casos de zika, dengue e chikungunya em 2022. É o que apontam os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. O responsável técnico pelas arboviroses do município de São Luís, Júlio César, ressalta a importância de permitir o acesso dos agentes de combate às endemias nas residências, para que eles possam cumprir seus itinerários. Pedimos ao morador que após a gente fazer o tratamento daquele depósito, que não é obrigatório ele lavar de imediato. Se eles virem a lavar, mas que não tirem as partilhas, porque são partilhas, e não tirem de dentro do reservatório. Mantenha lá, porque essa partilha tem uma durabilidade de 60 dias. É justamente o período em que o agente faz essa visita. Ele passa hoje, só daqui a 60 dias, que ele retornará naquela residência para fazer novo tratamento. E veja, no próximo bloco, o CPF passa a ser o único número identificador de documentos do brasileiro. E a aprovação do Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas, que fomenta a igualdade racial e a liberdade religiosa. É o que você acompanha logo após o intervalo. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei que estabelece o CPF como número suficiente para identificar o cidadão. A mudança tem o objetivo também de dificultar a ocorrência de fraudes através do RG. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que estabelece o CPF como número suficiente para identificar um cidadão nos serviços públicos. Foi sancionada, no dia 11, a nova lei 14.534 de 2023. Essa lei determina que o CPF seja o único número de registro geral no Brasil. Esse modelo faz com que os órgãos e instituições não precisem mais exigir outros documentos como PIS, título de eleitor ou CNH, pois os documentos passarão a usar o CPF como número identificador. O texto prevê ainda que novos documentos emitidos usem o CPF como número identificador em vez de gerar uma nova numeração única, como acontece nos títulos de eleitor e carteiras de motorista, por exemplo. A lei também prevê que o CPF passe a ser inscrito nas novas vias ou nos novos documentos emitidos dos seguintes tipos certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, documento nacional de identificação, número de identificação do trabalhador, registro no programa de integração social ou no programa de formação do patrimônio do servidor público, cartão nacional de saúde, título de eleitor, carteira de trabalho e previdência social, número da permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação, certificado militar, carteira profissional expedida pelos conselhos de fiscalização de profissão regulamentada e outros certificados de registro e números de inscrição existentes em bases de dados públicas, federais, estaduais, distritais e municipais. Segundo a conselheira seccional e advogada empresarial Mila Martins, a mudança dificulta o número de fraudes através do RG. Pois antes o RG que era emitido pelos estados brasileiros permitia que o cidadão tivesse um RG em cada estado da federação e agora não, o número do RG vai ser o número do CPF e o CPF deve constar desde já também nas certidões de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, documento único de identificação e diversos outros documentos, bem como também nos conselhos profissionais. Os governos municipais, estaduais e federal têm o prazo de 12 meses para se adaptar à nova lei. Estreia amanhã mais um episódio da série documental Nações Indígenas. Nesta segunda edição você vai ver a cultura e tradição do povo Krikati. A estreia é amanhã às 5 horas da tarde na TV Assembleia com transmissão simultânea no nosso canal do YouTube. E a Organização das Nações Unidas lançou uma rede intercontinental de conscientização pelo Dia Internacional contra a Discriminação Racial. No Brasil, uma lei sancionada pelo governo federal cria o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matriz Africana e Nações do Candomblé como forma de promover medidas de igualdade racial e liberdade religiosa. As manifestações culturais e religiosas de matrizes africanas ainda hoje são alvos de preconceitos. Um exemplo é o Candomblé. Bastante marginalizado, no passado chegou inclusive a ser proibido e considerado como ato criminoso. A prática do Candomblé chegou a ser impedida por vários governos, sendo seus adeptos perseguidos e presos pela polícia. Nos últimos anos, vimos inclusive terreiros sendo depredados. Mas agora cresce a expectativa de que esta realidade mude de vez com a criação do Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Fruto de uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a data será celebrada anualmente no dia 21 de março. Importante dizer que essa lei, ela tramita desde 2015, ainda com o deputado Vicentino. E agora ela foi sancionada já após passar tanto pela Câmara quanto pelo Senado, já agora dia 6 de janeiro, pelo presidente Lula. E a representação disso, primeiro é reconhecer que é um esforço de luta dos povos de terreiro no Brasil. Então essa lei resulta numa movimentação, numa mobilização, numa articulação que os movimentos sempre fizeram, os povos de terreiro, de que o Estado brasileiro reconheça um dia de celebração, de comemoração, de referência dessas tradições. O 21 de março coincide com o marco escolhido pela ONU, Organização das Nações Unidas, para anualmente instalar uma rede intercontinental de conscientização pelo Dia Internacional Contra a Discriminação Racial. A data foi escolhida pela ONU em 1966, em memória das 69 vítimas do massacre de Sheperville, bairro negro da África do Sul. Mas o que esperar, na prática, os desdobramentos desta lei? O Estado brasileiro precisa instituir medidas de enfrentamento ao racismo religioso. Todas as religiões são sujeitas a sofrer discriminação, mas é visível, notório, que as religiões matriz africana são as mais atacadas. Nós ainda vivenciamos, em pleno século XXI, uma visão de demonização das nossas práticas, de satanização dos nossos ritos, dos nossos símbolos, de um profundo desconhecimento da sociedade brasileira em si, no sentido de reconhecer essas práticas originariamente africanas, como práticas culturais ricas, diversas, e que colaboram constantemente com a fortaleza do patrimônio cultural brasileiro. O que fica evidente é que a iniciativa é mais uma sinalização do governo Lula de que pretende promover medidas de igualdade racial e de liberdade religiosa. Já que vivemos em um Estado laico, todos têm o direito de professar sua fé. O portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv Um ótimo fim de semana para você. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá! Um ótimo fim de semana!